12h46, gente, hoje é um dia muito especial, um dia de muita alegria e de orgulho pra nós que trabalhamos aqui na TV Sudoeste. A emissora completa 34 anos aqui na região e desde a inauguração, lá em 1990, essa tem sido aqui, ó, a nossa janela de contato. É pela telinha que a gente conversa, que a gente se fala. É por meio dos nossos jornais que a gente troca experiências e mostra tudo o que acontece com a nossa gente. E durante esse tempo a TV Sudoeste tem levado aos 86 municípios de cobertura, formações, entretenimento, serviço, utilidade pública, cultura e promovendo o desenvolvimento da nossa região. E o que acontece aqui vai para o mundo todo pela Rede Globo e pelos nossos canais na internet. Somos filhos dessa terra de chapadas e agrestes, de planaltos e de matas, da região Sudoeste. Deixo o meu sertão falar por mim, de um povo altivo e hospitaleiro é que tu és. Dos mongoiós, dos pataxós e imborés. Quem reconhece a letra se emociona. Muita gente sabe de cor o jingle que embalou uma geração. A campanha Ser Sudoeste faz parte da nossa trajetória. Uma história criada junto com você, aí do outro lado da tela. Nesses 34 anos de história, a TV Sudoeste levou a região para todo mundo através das telas. Hoje, a nossa programação chega de maneira direta a 86 municípios baianos. Pela internet, esse alcance é ainda maior. Chega em qualquer lugar. Mas é aqui, na sede da TV Sudoeste, em Vitória da Conquista, onde a magia acontece. Nós trabalhamos diariamente para entregar a melhor programação possível para vocês, nossos telespectadores de todas as idades. Tudo o que passa é controlado nessa sala de programação, inclusive o tempo. E é na hora do intervalo que os coordenadores mais trabalham. Charles tem oito anos na emissora e já lida com grandes responsabilidades. Muita responsabilidade, mas é muito gratificante poder contribuir com esse trabalho incrível. A TV Sudoeste foi inaugurada em 31 de março de 1990, mas a emissora só foi ao ar no dia 1º de abril com um programa especial sobre a nossa região. Muitas pessoas trabalharam na TV e contribuíram para o fortalecimento da emissora desde então. Nos bastidores ou em frente às câmeras, acompanharam as mudanças do mundo, dos equipamentos, das TVs de tubo para as HDs, do sinal analógico para o digital, das fitas para os pequenos cartões com uma grande memória. E falando em memória, tem uma pessoa que acompanhou tudo isso de perto desde o começo. Edirley é cinegrafista. Dila, como é chamado, é patrimônio da TV Sudoeste. O funcionário mais antigo, que está presente desde a primeira reportagem. Hoje todas as mudanças, as novas mudanças que aconteceram, elas são importantes, principalmente a interação da comunidade nos jornais. E mesmo com toda essa experiência, todos os dias ele aprende algo novo. Recentemente eu fiz o curso para operar o drone. É uma ferramenta a mais, a gente já vinha operando, os demais colegas já vinha operando o drone. E agora é mais uma ferramenta que eu vou poder operacionalizar para levar uma imagem muito boa para a comunidade. A cada dia, tudo recomeça por aqui. TV é emoção, não para. O time da TV Sudoeste é formado por 63 colaboradores de diversas áreas. Do jornalismo, do comercial, da técnica e também dos serviços gerais. A cada telefone recebido, a cada contrato assinado, a cada apuração e entrevista feita, a cada texto e reportagem editada. Um novo jornal é apresentado. E a nossa missão só fica completa quando você recebe a gente aí na sua casa. Quando participa das nossas mensagens e recebe aquele abraço virtual. Quando comenta as nossas notícias. Quando nos permitem fazer parte da vida de vocês. O público é fundamental para essa história de tanto sucesso. E em muitas casas, assistir aos jornais feitos aqui é sagrado. Ponto garantido sim, todo meio dia a gente está lá, colado na televisão. A noite, meio dia, eu gosto muito. Gosto de assistir porque fica sabendo como é que está passando a cidade, né? Os movimentos, as caristias. O público mirim também é grande e adora. Eu gosto do jornal que ele fala as notícias ainda mais na chuva. Porque na hora que eu gosto de vir para cá, eu já vou saber se vai chover ou não. Coberturas marcantes. Um dia de muita emoção. O início da vacinação representa uma esperança de dias melhores no combate à covid. Shows inesquecíveis. Se ele não te quer, supera. Se ele não te quer, supera. Momentos de alegria e também de tristeza. Economia, política, entretenimento, infraestrutura, saúde e tantos outros temas. De tudo, um pouco. E foi aos poucos que essa história de 34 anos foi formada. Parabéns, TV Sudoeste. Parabéns. Parabéns, TV Sudoeste. Tudo isso é ser Sudoeste. Somos filhos dessa terra de chapadas e agrestes, de planaltos e de matas, da região sudoeste. Deixa o meu sertão falar por mim, de um povo altivo e hospitaleiro é que tu és. Dos mongoiós, dos pataxós e imborés. De comércio forte, de gado de corte, pra curtir um rock ou pra dançar um short. Tudo de bom esse lugar. Terra da fartura, berço da cultura, de esperança e graça. Meu peito se veste, tenho orgulho de ser Sudoeste. Eita que eu tô todo arrepiado aqui em ouvir esse jingle novamente, né? Essa música marcou época demais, gente. Essa música, muita gente hoje ainda pergunta, cadê aquela música, esse jingle, né? Dingle é uma peça publicitária, ser Sudoeste, somos filhos dessa terra. Do grande e saudoso Edilson Dio, como isso marcou aqui a nossa região, é isso que é ser Sudoeste, né? Acompanhar aqui na nossa telinha os nossos problemas, as coisas bonitas, cobrar soluções para o que não tá legal. A população se vê na tela da televisão, isso é muito bom, isso é realmente a nossa missão.